Pô, a moto nem é dele, tá aqui, ó. Tá confortável, hein, jogador? Ó, ó, vai tomar a lha pranchada, hein. Aí, chegou o maluco do espera de um milagre. Ó, dá... Dá os porros nele, dá... Acabei de filmar, viado. Eu falei assim, ué, tá confortável na moto dos outros, né? Tá com medo? Vai tomar porrada. Dá porrada nele. Fluminense São Paulo. Placazinho de hoje, jogador. Hoje é 3x1, Fluzão. 3x1 é muito bom. Aqui, fala pra mim. Placazinho de hoje, placazinho de hoje. Placazinho de hoje. 3x0. 3x0, tá bom. Fala pra mim. Eu preciso espirrar, caprinho. Não, 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 vamos esperar pra você espirrar, pô. Calma aí. Não, não, eu, fala. Fala aí. Hoje? Vai espirrar não? 2x0. Cara, tô segurando. 2x0. Fala, casinho, fala, casinho. Tem jeito. Esquece. Hoje é 2x1, Fluminense. 2x1 é bom, 2x1. Também tô nessa cultura de 2x1 também. Pô, na moral mesmo, eu não sei por que eu espero esse maluco, papo reto. Mas aguardaram que menstruação depois do carnaval. Cheguei. Não tem jeito. Tem jeito. O homem tá bravo. Bom dia, família. Ó, não tem jeito, pô. Aí, Marcelo vai meter um gol agora de maluco. De maluco, papo reto. De maluco. Viva aqui, de canhota. De canhota. É agora, de maluco. Não, eu vou até deixar filmando. Se ele falar que eu não sou modinha. O Samuel sabia bater o capu. Ó. É o delay. É o delay do IPTV. IPTV é foda. O aplicativo, filha da puta, me iludiu, mano. Sacanagem. Não foi gol, não, moleque? Não foi gol, mano. Aí, vou mentir, não. Ligaram o ar-condicionado. Ligaram, não? Ligaram o ar-condicionado do inferno, hein? Ligaram o ar-condicionado? Irmão, sono, marca tampa de marmita, amigo. Aí, vem pro Rio de Janeiro, tá fresquinho, pô. O satanás tá na sombra, pô. O que que faz, caralho? Jogada, 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 jogada. Amarelo, anula. Expulsa, caralho. Expulsa, porra. Retira. E aí, vai lá. 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 Não tem jeito. Me derrubaram, pô. Calou do... Foi parte do Nelly! Foi parte do Nelly! Foi parte do Nelly! Foi uma mulher que me corre no chão. Faz o Hélio, pô. Não tem jeito. Faz o Hélio, faz o Hélio, faz o Hélio, faz o Hélio. É isso, pô. É isso, é isso, é isso. Vamos! Fluminense vai jogar! Eu vou ficar! Volco da cabeça! Nada interessa! Vou jogar! Eu vou ficar! Volco da cabeça! Nada interessa! Sou a Pipulô! Sou a Pipulô! Sou a Pipulô! O clube vai meter o pau no sítio, ele vai dizer que estava sem deprimida, que perderam por isso. O palanço já está quebrado, o clube é novo. Passou perto, passou perto, na moral, passou perto. Essa bola agora foi igual, beijo no umbigo. Está perto, o que a gente quer? Manoel, o que a gente quer ainda? Bota a bola! Quase! Quase! O lugar é 7 mil bolhas ali. Mais três, mais três, mais três. O lutou, o lutou. Infelizmente, o lutou! O lutou, o lutou! O lutou! O lutou, o lutou! Obrigado.